Escrevendo a Samuel, capítulo 5, nesse momento, vamos ler apenas o versículo 1º, mas deixa sua Bíblia aberta, hoje nós vamos ver poucos versículos, hoje nós vamos até o versículo 5 apenas, mas nesse momento vamos ler apenas o versículo 1º. Quem já encontrou, diga amém, diz assim a palavra de Deus, representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebron, somos sangue do seu sangue. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, temos a Tua Palavra diante de nós e precisamos muito da Tua Palavra, porque o Senhor nos fala por meio da Tua Palavra. A Tua Palavra é um meio comum pelo qual o Senhor fala, direciona, exorta, consola, confusa, conforta, a Tua Igreja, o Teu povo. Então, Senhor, fala conosco hoje mais uma vez por meio da Tua Palavra. Nos ajude a ouvirmos a Tua voz enquanto o Senhor fala por meio da Tua Palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos aqueles que são chamados por Deus para fazerem parte do Seu povo, são chamados também para usarem os dons que receberam, e cada um de nós recebemos dons de Deus, para servirem ao Senhor. Todos nós somos chamados a servir ao Senhor. O Senhor Jesus disse que a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos e que a gente tem que orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para a Seara. porém, nem todos são chamados para servir da mesma maneira. O Senhor, Ele levanta pessoas, por exemplo, que vão liderar o Seu povo. Como eu estava falando, o Senhor, Ele muitas vezes vai levantar pessoas que vão ocupar posições de liderança no meio do Seu povo. A gente chama na teologia, usa a expressão, oficiais, para falar desses líderes do povo de Deus. O que é um oficial? Um oficial, basicamente, é alguém que foi separado publicamente, e ele foi reconhecido, então, publicamente, como tendo os direitos e os deveres de exercer determinada função para o benefício de toda a igreja. Esse seria um oficial. Estou com vontade de espirrar. Ok? Melhorou. Então, um oficial não é um irmão, ele é um irmão como todos os outros, mas ele é alguém que a igreja decidiu separar ele. Que a igreja, então, todo mundo reconheceu ele. Olha, esse daí tem o direito e o dever de exercitar essa determinada função. Numa igreja batista, por exemplo, nós temos dois tipos de oficiais. Será que alguém sabe quem são os oficiais de uma igreja batista? Muito bem. Os presbíteros e os diáconos. Ou, como a gente prefere falar, os pastores e os diáconos. Presbítero, pastor, é a mesma coisa. Então, nós temos esses dois tipos de oficiais. Presbíteros, pastores e diáconos. E a igreja, ela tem esses oficiais porque a igreja precisa desses oficiais para o bom andamento, o bom funcionamento, a ordem na igreja. Então, a própria palavra de Deus, ela deixou para nós. A Bíblia, ela vai usar a linguagem de é como se Deus tivesse dado um presente para a igreja ao levantar pessoas e capacitar essas pessoas com esses dons. Agora, a grande pergunta para nós é como reconhecer alguém que tenha esse chamado. E isso é importante, especialmente para nós aqui. Somos uma igreja batista, uma igreja que tem um tipo de governo congregacional. O que significa isso? significa dizer que a palavra final para as grandes decisões dessa igreja não é minha. As pessoas estão acostumadas que o pastor, geralmente, em muitas igrejas, é quem tem a palavra final, que toma as grandes decisões. Na nossa igreja não funciona assim. Essas grandes decisões, elas são tomadas pela congregação. Por isso que o nome do modelo é congregacional. É a igreja reunida numa sessão administrativa, ou como a gente chama, às vezes, uma assembleia. A igreja, ela vai votar, ela vai propor, e ali nós vamos decidir, né, tomar juntos essas grandes decisões na igreja. Para alguém ser um oficial numa igreja batista, ser um pastor ou ser um diácono, essa pessoa precisa ser eleita pela igreja. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, em 2016, havia um pequeno grupo de irmãos reunidos, e esses irmãos estavam sem pastor. E esses irmãos, então, através do irmão Leonardo, né, o irmão Leonardo falou comigo e disse, pastor, será que não dava para você ficar aqui pastoreando? Precisamos de um pastor, né? E eu disse, irmão, se nós somos uma igreja batista, então, o irmão vai reunir a igreja e vai perguntar para a igreja se os irmãos realmente querem que eu venha. E assim ele fez. E aí, depois, a gente teve uma reunião, da qual eu participei, e eu perguntei de novo. Os irmãos querem mesmo que eu venha para cá? Eu não sei o que deu na cabeça dos irmãos, mas disseram que queria, né? E aí, eu vim. Bom, mas o ponto importante também, perceba que eu usei a expressão reconhecer, ao invés de como é que nós formamos, né, formamos oficiais para a igreja. Estou usando a expressão reconhecer, por quê? Porque esses líderes, esses oficiais, eles não são, de certa forma, criados. Não é algo que a gente pode produzir. Esses irmãos, eles são reconhecidos. Há um processo onde Deus, ele vai chamar pessoas, ele vai colocar no coração dessas pessoas esse desejo de servir. E é claro que no meio desse processo, ele vai capacitar essas pessoas com dons, ele vai lapidar essas pessoas por meio da experiência, até o momento em que a igreja vai olhar e vai dizer assim, eu acho que essa pessoa daria certo para ela ser um diácono, ou daria certo para ela ser um pastor na igreja. Então, esse é mais ou menos aqui o processo. Deus, ele vai trabalhar nesse processo, muitas vezes, ao longo de um grande período de tempo. Não é do dia para a noite. Não é, de repente, eu senti do coração. Às vezes, Deus já vem preparando desde a nossa infância, nos fazendo passar por determinadas circunstâncias, onde a gente tem que tomar essa ou aquela decisão. Aprendendo com erros e acertos. Às vezes, aprendendo com coisas boas e com dificuldades também. Até o momento em que ele vai lapidando, ele vai trabalhando, e chega o momento em que a igreja reconhece que determinada pessoa tem um chamado para essa ou para aquela função no meio do povo de Deus. Agora, a pergunta que fica para nós é, se a igreja vai tomar essa decisão no final das contas, que critérios nós devemos observar de modo que nós possamos tomar uma boa decisão, escolhermos bons oficiais, reconhecermos corretamente os oficiais que Deus está levantando no nosso meio. Se nós tomarmos boas decisões, a igreja vai ser edificada, abençoada. Mas, se nós tomarmos más decisões nessa área, a igreja vai ser muito prejudicada. Então, nós precisamos de critérios. É interessante que aqui no texto que nós lemos aqui o versículo primeiro, esse texto está aqui com um propósito. É o propósito de mostrar o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Davi décadas antes, vários anos antes. Quando Deus foi lá, Davi ainda um jovenzinho, Deus mandou um profeta lá para ungir Davi rei. E Davi está esperando por esse reinado. Davi passou já por tantas dificuldades. E ele agora, nesse momento, já está sendo rei de Judá, que era uma das doze tribos de Israel. Mas Deus tinha prometido que ele seria rei sobre todo Israel. Falta onze tribos. E até agora, Davi estava distante desse trono aí. Havia muitas dificuldades até que ele pudesse sentar nesse trono. Porém, nas últimas mensagens, nós fomos vendo como Deus foi abrindo esse espaço. Como Deus foi tirando do caminho, um a um, aqueles que poderiam ser inimigos de Davi e atrapalhar Davi a chegar no trono. E a grande questão agora é que o caminho para o trono está livre. E o que vai acontecer? Será que Davi vai, enfim, reinar, sentar nesse trono sobre todo Israel? Esse texto vai nos mostrar o cumprimento dessa promessa de Deus. Sim, Davi vai sentar no trono. Nós vamos ver já já como é que vai ser. Porém, enquanto eu analisava esse texto, e a gente precisa entender uma coisa, se Deus está cumprindo a sua promessa, o povo de Deus aqui, ao colocar Davi no trono, está tomando uma decisão sábia. E tudo isso, enquanto eu analisava, eu percebi vários paralelos também com a maneira como o povo de Deus, lá no Novo Testamento, na Igreja do Senhor, tomava decisões, critérios muito semelhantes na tomada de decisão para a escolha, para o reconhecimento daqueles que seriam líderes no meio do povo de Deus. E o que eu quero fazer hoje com vocês aqui é basicamente apresentar alguns desses critérios e ir mostrando esses paralelos. Então, eu destaquei no nosso texto quatro critérios, e no final nós vamos ter a conclusão, o passo final que esse povo vai dar. Mas vamos olhar aqui esses quatro critérios. versos 1 e 2. Vamos ler aqui comigo. Capítulo 5, versos 1 e 2. Diz assim. Representantes de todas as tribos de Israel, perceba que não é só de Judá, todas as tribos de Israel, foram dizer a Davi em Hebron, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saúl era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o meu governante. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui com calma, ver esses critérios. O primeiro critério, que nós vamos perceber aqui, é o critério da unidade. O que eu quero dizer com isso? Eles reconhecem, no finalzinho do verso 1, eles dizem para Davi, somos sangue do teu sangue. Essa expressão, basicamente, era usada para falar de parentesco. O que eles estão dizendo para Davi é, aqui tem, cada um é de uma tribo, de Israel, como eu disse, são 12. Mas todas essas 12 tribos, elas vinham de uma única pessoa. Eles eram descendentes de Jacó. Então, o que eles estão reconhecendo, é que Davi, embora fosse da tribo de Judá, ele era da família de Abraão, Isaac e Jacó. Da mesma família da qual, eles todos participavam, no final das contas. Davi está unido a eles, pelo laço do parentesco. Davi faz parte desse povo. E quem é esse povo de Israel aqui? O povo de Deus. Então, aquele que eles estão procurando, para liderar o povo de Deus, não é alguém lá de fora. É alguém que faz parte desse povo, do povo de Deus, o povo da aliança. E o princípio aqui, meus irmãos, é que um líder, para liderar o povo de Deus, ele tem que ser parte da família de Deus. Tem que ser parte desse povo, tem que estar unido com esse povo. Por isso que eu estou usando aqui, o critério da unidade. Quando nós vamos escolher alguém, como líder no povo de Deus, essa pessoa, tem que fazer parte da família, de Deus. Tem que ter, esse DNA espiritual. Podemos não ter o mesmo sangue, mas temos que ser parte do mesmo povo, da mesma família. Nós não vamos aqui contratar alguém e observar meramente que habilidades essa pessoa possui. Às vezes, eu tenho visto, em alguns lugares, igrejas tomando más decisões na escolha da sua liderança, porque eles estão olhando para os critérios errados. Muitas vezes olhando apenas para habilidades. Eu já vi, irmãos, igrejas tomarem decisões terríveis e colocar ímpios na posição de liderança, simplesmente porque estavam olhando apenas para habilidades externas. Nós não podemos fazer isso. Quando a gente observa Atos capítulo 6, um texto importante, porque é o texto onde nós vamos ter ali a escolha dos primeiros diáconos. Um dos critérios apresentados ali, para escolher esses homens que estariam servindo a igreja, debaixo da liderança dos pastores, era o quê? Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo ou não? Quando a gente vai para Efésios capítulo 4, verso 18, nós encontramos aquele texto famoso. Não vos embriagueis com o vinho, mas sede cheios do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito Santo, ou deixai-vos encher do Espírito Santo. O que significa isso? Olha o paralelo. Alguém cheio do Espírito, e outro, alguém embriagado com o vinho. Essa pessoa embriagada com o vinho, ela está cheia de quê? Hã? De vinho. É por isso que ela está embriagada. Ok? Então, alguém cheio de vinho, é alguém que está debaixo do controle do vinho. Vocês já viram alguém cheio de vinho? Cheio de outras coisas também, né? Como é que essa pessoa fica? Será que ela está cheia do domínio próprio? Será que ela age naturalmente? Eu já vi gente tentando disfarçar que estava cheio de vinho. É uma cena triste. A pessoa fica meio assim, né? Uns olhos meio turdos assim, e tentando parecer naturalidade, né? Pois é. A pessoa toma decisões que normalmente ela não tomaria, faz coisas que ela não faria, no outro dia às vezes está arrependido. Eu disse aquilo. Porque estava cheio do vinho. Ok? Agora, alguém cheio do Espírito vai ser alguém o quê? Debaixo do controle do Espírito. Alguém guiado pelo Espírito. Alguém que vai tomar decisões, atitudes que correspondem ao que o Espírito deseja fazer na nossa vida. Essa é uma pessoa cheia do Espírito. Então, quando nós vamos escolher alguém para servir, para liderar o povo de Deus, para ser um oficial no meio do povo de Deus, essa pessoa precisa ser alguém direcionada, guiada pelo Espírito Santo. Precisa ser alguém que tenha o Espírito Santo. Precisa ser crente. Precisa ser parte do povo de Deus. Como eu disse para vocês, irmãos, eu já vi pessoas, igrejas, escolherem pessoas para liderança, simplesmente olhando para quê? Ah, o irmão fulano é tão gente boa. Ela é muito simpática. Olha o critério. Nós vamos escolher alguém para liderar no povo de Deus, porque essa pessoa é simpática. É gente boa demais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns dos falsos pastores que eu já vi, que já tive a experiência, Satanás está doido hoje, né? Mandando até mosca. Brincadeira. Voltando aqui, alguns dos falsos pastores com os quais eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, irmãos, eram pessoas simpaticíssimas. Uma vez eu trabalhava numa empresa que trabalhava com coisas evangélicas, né? Com livro, CD, DVD na época. E aí eu fui atender a uma dessas pessoas. Quando eu cheguei, rapaz, aquela pessoa me tratou tão bem, me levou lá para conhecer a igreja. Foi uma pessoa simpaticíssima. Mas eu sabia que o que ela pregava não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas que estão sendo muitas vezes colocadas em posição de liderança porque são eloquentes. O irmão fala tão bem, né? Vamos colocar ele agora para ser o dirigente de uma igreja, uma congregação que nós vamos abrir ali. Porque o irmão fala bem, o irmão se expressa bem. Ok, ele fala muito bem, que coisa maravilhosa. Mas ele usa essa eloquência dele para falar o quê? O que? Se for só para falar bem, mas o conteúdo ser diferente daquilo que nós encontramos na palavra de Deus, não é suficiente. Não é suficiente. Ah, irmão fulano, irmão ciclano, nós vamos chamar essa pessoa para liderar aqui porque essa pessoa é uma pessoa visionária. Olha quantas empresas ele tem. Olha como ele é bem sucedido. Se ele é bem sucedido na empresa dele, com certeza ele vai ser uma benção liderando a igreja. Isso é um critério válido, justo. Você sabe o que é que ele anda fazendo dentro da empresa dele lá para ser aparentemente bem sucedido? Se ele estiver sendo bem sucedido, mas não for do jeito de Deus, ele vai colher juízo no final. Então, meus irmãos, pessoas olhando para critérios errados, pessoas que estão muitas vezes desprezando o ponto mais importante. Essa pessoa, ela realmente nasceu de novo. Ela realmente é parte do povo de Deus. Ela realmente é cheia do Espírito. Ela anda direcionada. A vida dela mostra que é alguém direcionada pelo Espírito. Esse é o ponto principal, mais importante. Nós negligenciarmos esse princípio, meus irmãos, vamos ter muitos problemas. E sabe de uma coisa? Muita gente, às vezes, coloca lá uma pessoa para pastorear uma igreja, para liderar departamentos da igreja, vai ser um diácono na igreja. E, às vezes, depois, quando a coisa dá errado, as pessoas olham e digam assim, eu não sabia. Como é que pode? Eu não sabia. Sabe, tem casos em que talvez a pessoa pode disfarçar tão bem e nos pegar de surpresa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nós não sabíamos, simplesmente porque nós não tomamos o cuidado de observar antes algumas coisas. Porque, muitas vezes, os sinais já estão todos lá. Já estão lá. A gente, simplesmente, não procurou olhar, observar. Às vezes, uma igreja ficou sem pastor, aí você tem um processo de sucessão pastoral. Vamos convidar alguém para pastorear a igreja. Às vezes, a igreja organiza uma comissão que vai avaliar candidatos, vai procurar candidatos, e aí, às vezes, começa a chamar esses candidatos para pregar na igreja, para que a igreja possa conhecer e, no final, a igreja possa votar em quem foi aquele candidato que a igreja mais gostou. aí a igreja vai eleger aquele que vai ser o pastor da igreja. O processo até aí, ok. Só que, às vezes, no meio desse processo, tem um detalhe que não é observado. O camarada é convidado, ele vem, ele prega, aí a igreja achou ele uma pessoa muito simpática, eloquente, tudo aquilo que eu disse para vocês, bom pregador e tudo mais. É esse, esse vai ser o nosso pastor, vamos votar nele. O que foi que a igreja simplesmente esqueceu de fazer? Ela esqueceu de entrar em contato com a igreja anterior dele, para saber, ei, fulano de tal era daí, como é que foi o tempo dele aí? A igreja esqueceu de procurar outros pastores maduros na fé, que conhecem, que possam dar uma boa recomendação ou não daquele irmão. E, nesse processo, muitas vezes, olhamos para os critérios errados, observamos somente aquilo que é externo, não sabemos como é a vida dele dentro da casa dele, com a família dele, com a esposa dele, com os filhos dele, como é que era o trato dele na igreja que ele estava e corremos um grande risco, irmãos, de tomarmos uma péssima decisão. Talvez, se a igreja tivesse entrado em contato com a outra igreja, descobriria que ele, na verdade, dividiu uma igreja por causa do seu orgulho, por causa de decisões insensatas, descobriria que ele prejudicou pessoas, descobriria que ele talvez já está no quarto casamento. Eu já encontrei casos assim. Ok? Ah, pastor, qual é o problema? Porque nas circunstâncias da vida não deu certo. Calma, nós seguimos a palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus, ela nos diz que algumas coisas desqualificam alguém para o ministério pastoral. Ou aquele que vai liderar a igreja, que vai pastorear a igreja, tem que ser marido de uma só mulher. Sabia disso? É um dos critérios. Isso não significa que às vezes aconteceu alguma coisa em que ele foi a parte ofendida, foi abandonado, algo assim, por isso ele não pode mais ser pastor. Eu entendo que existem, podem haver exceções. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, observar com muito cuidado essas exceções, porque toda história tem dois lados e geralmente a gente tem que ter cuidado no mínimo, não é? Você descobriria que aquela pessoa tem um histórico de escândalos dentro da comunidade? Descobriria que talvez essa pessoa ela já deu, é conhecida por dar calotes na cidade onde ela vivia, ou até mesmo ter extrapolado as suas prerrogativas e abusado do seu poder na igreja e desviado recursos da igreja para fins pessoais. Uma pessoa que não teria um bom testemunho nem dentro da igreja, nem entre os de fora. E às vezes porque nós só olhamos aquela pessoa naquele momento ali onde ela estava no púlpito pregando, nós fomos lá e tomamos uma decisão uma decisão errada. Precisamos aprender mais uma vez eu repito precisamos observar antes de qualquer outra coisa se há o critério da unidade. Esse daí está unido conosco espiritualmente unido conosco é parte desse povo aqui é parte do povo de Deus de verdade se não passar nesse critério básico fundamental a gente não vai nem olhar outros critérios. Parou aí. Para não ficar aqui só na questão pastoral até mesmo para servir às vezes em outros ministérios da igreja. Eu já vi por exemplo ministérios de louvor o ministério de louvor está aqui em evidência os irmãos estão aqui tocando todo mundo olhando para eles e tudo mais eu já vi ministérios de louvor que quando subiam aqui irmãos era uma coisa maravilhosa cada um mais habilidoso mais talentoso do que o outro você chorava só com a primeira nota né ai meu coração agora né mas se você fosse para um ensaio ah meu irmão era arriscado você se desviar você chegava no ensaio lá quando você chegasse lá você visse aquela ruma de de capeta brigando uns com os outros né tinha um crente no meio só tentando apartar a briga terrível terrível por que que isso acontece critérios não são observados tem lugares que você chega ai tem um culto aqui ai no final alguém quer aceitar Jesus hoje ai a pessoa levanta a mão ai pronto no outro dia aquela pessoa já está cantando no louvor já viu isso daí já viu esse cenário observado se aquela pessoa ela tem realmente vida com Deus se ela realmente nasceu de novo é observado as vezes apenas o que o talento ah mas a voz é tão bonita ah mas toca tão bem né toca demais isso ai é critério secundário primeiro critério é tem vida com Deus anda com Deus é parte do povo de Deus de verdade se não é será muito bem vindo pode continuar visitando a igreja ouvindo enquanto a gente está cantando louvor ai se você é um guitarrista profissional você fica fazendo assim nos seus dedos assim na hora mas não vai fazer parte do ministério porque para fazer parte desse ministério tem um critério tem que ser parte do povo de Deus tem que ter o Espírito Santo de Deus segundo critério meus irmãos que nós vamos encontrar aqui no nosso texto é o critério da experiência experiência Davi é dito aqui no verso 2 olha o que que o texto diz no passado mesmo quando Saúl era rei eras tu quem liderava Israel em suas batalhas Davi não caiu de paraquedas Davi ele foi testado Davi ele teve que adquirir experiência Davi ele está dizendo aqui olha quando ainda era Saúl quem reinava a gente viu você lá servindo a gente viu você lá liderando nas batalhas a gente viu o seu empenho Davi ele foi testado meus irmãos demorou tempo para Davi chegar aqui onde ele chegou não foi do dia para a noite eu falei para vocês que só fugindo de Saúl Davi gastou cerca de 10 anos da sua vida quando a gente chega no final aqui no capítulo no versículo 4 e 5 a gente vai ter um resumo do reinado de Davi nós vamos ver vou até ler logo para vocês olha Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos então 10 anos fugindo de Saúl depois Davi quando ele assume o reino de Judá ele ainda passa mais 7 anos reinando sobre Judá até que ele então assume o reino sobre todo Israel só aí a gente já tem quase 20 anos até que Davi se assentasse no trono o tempo necessário para que ele fosse forjado um guerreiro testado experimentado e aprovado no final é muito interessante 1 Timóteo capítulo 3 verso 6 vai dizer assim um critério lá ele está falando sobre quem vai ser pastor na igreja ele dá o critério não pode ser recém convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo não pode ser recém convertido tem que ter tempo para amadurecer tem que dar tempo para poder a igreja observar esse aqui agora ele tem até algumas qualidades umas características talvez Deus o esteja chamando mas ainda não é a hora tem que amadurecer tem que ser testado tem que ser provado tem que ser experimentado ainda no capítulo 3 quando vai falar sobre os diáconos diz que o diácono deve ser primeiro experimentado para depois então ele possa ser aprovado e aqui nós precisamos entender algumas coisas uma pessoa para ser colocada em uma posição de liderança isso não acontece do dia para a noite não pode ser do dia para a noite sabe por que? porque alguns começam bem e terminam mal porque os passos foram apressados porque não deu tempo de ser experimentado não deu tempo de ser provado para ser aprovado no final quantos infelizmente começaram bem e terminaram mal a caminhada deixa eu beber uma aguinha aqui irmãos e às vezes terminaram mal porque foram colocados na posição errada às vezes você pega um irmão que é um ótimo irmão na igreja às vezes esse irmão serve em alguma área da igreja algum ministério serve muito bem e aí porque você não observa os critérios você tira aquele irmão e coloca ele numa outra posição e aí aquele que era um ótimo irmão que estava servindo muito bem se torna um péssimo líder um péssimo diácono um péssimo pastor porque os critérios não foram observados se o irmão tivesse continuado lá na posição dele o irmão tinha continuado servindo muito bem a igreja mas aí o irmão foi para uma posição que não era a posição dele não era para ele talvez não era o momento mas nós não olhamos os critérios e aí o irmão vai destruir a própria vida e vai muitas vezes destruir a vida de outros é legal no texto de 1 Timóteo capítulo 5 22 ele vai dizer assim a ninguém misericórdia agora foi a ninguém imponhas precipitadamente as mãos não te tornes cúmplice de pecados de outra inconserva-te a ti mesmo puro olha a recomendação não seja precipitado para você impor as mãos sobre alguém para você consagrar essa pessoa ordenar essa pessoa para o ministério oficial na igreja havia essa essa etapa da imposição de mãos primeiro os critérios eram apresentados para a igreja a igreja escolhia pessoas que correspondiam àqueles critérios aquelas pessoas eram trazidas até os pastores da igreja que impunham as mãos sobre aquela pessoa para que ela ocupasse aquela posição o que ele está dizendo? cuidado não seja precipitado nessa hora em outras palavras observe bem olhe os critérios tenha muito cuidado para você não ser um participante um cúmplice nos pecados de outro porque você não observou porque você não teve o cuidado em outras palavras a igreja precisa ver que essa pessoa de fato ela é chamada para ocupar essa posição de liderança e não dá para ver irmãos apressadamente do dia para a noite sabe quem aqui já teve a experiência de comprar um carro alguém levanta a mão só eu tenho carro aqui na igreja quando você vai comprar o carro como é que você faz você diz assim manda só a foto para mim aí que eu faço o pix é assim que você faz é um investimento alto pesado você vai olhar às vezes você leva um mecânico junto com você né dá uma volta faz um teste peraí deixa só eu chamar fulano para ele olhar que ele entende melhor por quê? porque você não quer fazer um mau investimento porque se você fizer um mau investimento você está arriscando ali irmãos um valor alto um valor alto que você pode ter um prejuízo muito grande quanto mais na hora de escolhermos líderes na igreja a gente tem que olhar com muito cuidado só o tempo vai ser nosso aliado aqui porque o tempo vai nos ajudar a perceber a constância daquela pessoa essa pessoa tem qualidades mas ela é constante ela está ali ou ela tem aqueles picos né tem um momento que ela está lá agora eu acho que vai estava esperando esse espirro desde o começo da mensagem bom vamos lá então o pior irmãos é quando eu espirro geralmente são três então acho que tem dois guardados ainda mas vamos ver se dá certo né então o que que acontece até me esqueci do que que eu estava falando era do tempo né constância as vezes aquela pessoa ela tem as qualidades mas ela é cheia de altos e baixos ela é aquela pessoa que ela está vindo um segundo alguém orou então aquela pessoa ela está um mês que ela está assim ó dando gás na obra do senhor aí ela passa três meses ausente já viu isso daí né aí você vai poder escolher essa pessoa para liderar o povo de Deus que num mês você pode contar com ela em três meses você não pode contar com ela já imaginou o pastor você pastor na nossa igreja aí tem um mês que o pastor se dedica ele está empolgado ele vai para a palavra ele analisa ele consulta o texto no grego no hebraico no aramaico ele consulta cinquenta comentários eita né e prepara os melhores sermões ele ora ele jejua ele vira a noite clamando Deus fala com teu povo aí nos próximos três meses o pastor diz irmão estou tão cansado essa semana foi tão difícil esse mês foi tão difícil consegui nem ler minha bíblia mas eu morar aqui para Deus me dar uma palavra agora né a igreja vai ser edificada a igreja vai ser abençoada através de uma prática assim nós precisamos ver o crescimento espiritual daquela pessoa as credenciais sabe aquela expressão assim olha você precisa primeiro comer um quilo de sal com a pessoa você conheceu a pessoa já ouviu essa expressão como é que você come um quilo de sal alguém consegue pegar eu vou comer de hoje para amanhã um quilo de sal consegue você vai morrer provavelmente né ou vai passar muito mal lá no hospital vai ficar cheio de mazelas um quilo de sal leva tempo para você comer vai ser aos pouquinhos quando você vai vai fazer comida quanto de sal você coloca mas é só uma pitadinha a deixar a comida boa você não é para um quilo então essa expressão significa que você tem que gastar tempo com a pessoa tempo tempo até você ir percebendo até você ir realmente tendo a consciência não eu já vi essa pessoa passar por várias situações eu já vi como é que ela enfrenta dificuldades eu já vi como é que ela aconselha pessoas eu já vi como é que é o serviço dela no meio do povo de Deus eu já vi como é que ela cuida da sua casa e aí sim você poder é reconhecer essa pessoa como líder na casa de Deus então se a pessoa precisa ser experimentada o que nós fazemos enquanto igreja a gente vai dando oportunidades a gente não é nós temos aqui irmãos na nossa igreja por exemplo que estão fazendo seminário estão se preparando estão colocando suas vidas à disposição para que Deus se assim for da sua vontade conduza esses irmãos para o ministério para pastorear uma igreja para ser um missionário em algum lugar e esses irmãos estão lá agora como é que nós procedemos no dia que o irmão decidiu eu quero começar o seminário vou começar amanhã ou peraí vamos fazer uma reunião com a igreja vai começar o seminário amanhã vamos consagrar ele a pastor hoje é assim que funciona não pelo contrário opa que bom então à medida que você vai se preparando você vai aprendendo mais sobre a palavra de Deus você vai estudando teologia conhecendo mais a bíblia nós vamos dando oportunidade vou colocar você para pregar nesse dia aqui vou observar como é vou lapidar vou lhe ajudar a melhorar depois daquilo ali vou colocar você para liderar um ministério aqui e aí você vai liderar e nós vamos ver como é que você vai se saindo e em tudo isso nós vamos o que? experimentando testando a igreja vai vendo a igreja vai percebendo até o momento certo chegar bom chegamos na nossa terceira terceiro critério aqui do texto para reconhecermos líderes o texto verso 2 finalzinho vai dizer assim e o senhor te disse você pastoreará Israel o meu povo e será o seu governante o povo aqui irmãos lembrou que Deus mesmo tinha feito uma promessa a Davi de que Davi seria o rei sabe de uma coisa nós vimos que Abner quando se voltou para o lado de Davi também lembrou dessa promessa nós vimos que até Saúl que perseguia Davi sabia dessa promessa que Deus havia determinado de que Davi seria o novo rei sobre Israel seria o líder do seu povo qual é o critério aqui? aquele que vai liderar o povo de Deus precisa ser aprovado por Deus o critério é precisa ter aprovação divina nesse caso aqui a aprovação divina era clara havia uma promessa feita por Deus profeta Samuel o maior profeta dessa geração aqui foi o homem que foi lá dizer que Davi de fato havia sido escolhido por Deus pode ser que no meio desse processo algumas pessoas ainda ficassem desconfiadas será que é Davi mesmo? será que não é alguém da família de Saúl? se alguém tinha essa desconfiança essa dúvida agora acabou a dúvida por completo porque morreram todos os descendentes de Saúl Deus deixou claro é Davi ele foi tirando todos os obstáculos do caminho para dizer é Davi meus irmãos outra coisa interessante aqui no texto é a descrição de Davi como esse líder do povo de Deus ele vai ser rei mas como é que ele é chamado no texto no verso finalzinho do verso 2 você pastoreará Israel ou você apacentará o meu povo Israel é a figura de um pastor aqui de ovelhas e ele vai dizer também você será o seu governante olha a figura essa figura do pastor ela vai ser utilizada muitas vezes entre o povo de Israel para se referir ao rei de Israel no livro de Ezequiel por exemplo a figura do pastor ela vai ser muito utilizada até uma literatura extra bíblica daqueles povos do oriente antigo oriente próximo usavam as vezes essa figura do pastor ok a figura que ela envolve um cuidado proteção o pastor ele cuida da ovelha ele protege ele direciona agora ele é chamado aqui também de um governante ele administra o povo ele está observando as necessidades e meus irmãos é muito interessante aqui que a palavra rei não é usada e isso é proposital Davi seria o rei mas por que que ele não é chamado de cara de rei você vai ser o governante porque o povo sabe que só há um que é rei sobre o povo de Deus é o próprio Deus Davi seria um representante do rei o rei é Deus Davi é só um representante por isso ele é chamado governante pastor do rebanho e aqui nós precisamos nos lembrar também de algumas coisas importantes a autoridade do rei mesmo sendo rei ela estava limitada a autoridade de Deus ele não poderia tomar qualquer decisão haviam princípios do supremo rei que deveriam ser observados para que ele cumprisse bem o seu papel como vice-rei como pastor do rebanho na igreja meus irmãos a ideia é exatamente a mesma o líder da igreja aquele que vai ser o pastor da igreja ele precisa lembrar ele não é o dono da igreja não é o dono do rebanho eu não sou o dono dessa igreja inclusive quando a gente foi comprar o terreno para construir aqui e eu estava negociando com uma pessoa que estava vendendo uma parte do terreno e eu disse assim a pessoa disse que era crente né então levando por base que a pessoa era crente eu disse olha isso daqui não vai ficar no meu nome isso daqui vai ficar no nome da igreja do CNPJ volta da igreja não é no meu nome isso daqui eu vou passar se o Senhor Jesus não vier antes vai chegar um dia que eu vou morrer e aí acabou essa igreja não a obra continua porque ela é maior do que eu vai para além de mim eu vou morrer aí vai ficar isso aqui tudo de herança para os meus filhos não é da igreja é do povo de Deus tem um dono disso aqui tudo o Senhor não é o pastor é o Senhor é muito interessante 1 Pedro capítulo 5 versos de 3 a 4 ele nos lembra essa verdade ele diz assim olha para os pastores ele diz eu como presbítero junto com vocês como pastor junto com vocês ele diz não ajam como dominadores dos que forem confiados a vocês mas como exemplos para o rebanho quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa de glória olha o que ele está dizendo ele está dizendo eu sou pastor eu estou escrevendo para pastores e eu e vocês temos que nos lembrar o que? nós não somos donos do rebanho o rebanho tem um supremo pastor nós somos só pastores auxiliares a gente não pode fazer qualquer coisa a gente tem que estar atento a que o pastor de verdade o grande pastor o que ele quer? é ele que manda é ele que determina tudo aqui é dele é para ele é para a glória dele essas ofertas que são trazidas aqui na frente eu não sei às vezes nem todo mundo sabe como é que funciona a nossa igreja pode alguém pensar que essas ofertas é para mim não meus irmãos eu nem mexo nisso daí tem uma tesouraria aqui na nossa igreja eleita todo ano todo ano a igreja vota irmãos da própria igreja qualquer um pode se candidatar para ficar responsável por administrar esses recursos aí para que eu possa me dedicar integralmente a obra do senhor a igreja faz uma reunião também entre eles eu nem participo da reunião e eles decidem quanto é que vai ser o meu salário para que eu possa dedicar todo o meu tempo mesmo na obra do senhor eu nem participo eu recebo o que os irmãos decidiram que ia ser o meu salário quando a tesouraria vai lá e me paga porque tudo aqui irmãos é do supremo pastor tem um pastor que toma de conta de tudo isso daqui e ai de nós se formos fiéis ele diz tem uma coroa inacessível esperando por você agora ai de nós se nós mexermos com o rebanho desse pastor e é interessante que Davi ele foi preparado para esse ofício não começou no dia que que o profeta chegou lá para ele Samuel e derramou o óleo sobre a sua cabeça e o colocou como rei não o que que Davi era antes de sequer pensar que um dia poderia ser o rei de Israel o que que ele era pastor de ovelhas ele estava lá no curral cuidando das ovelhas ele alimentava as ovelhas ele levava as ovelhas para outros pastos quando era necessário ele ficava de vigia para proteger a igreja de animais ferozes Davi vai relatar que houveram momentos em que ele precisou exercitar a fé cuidando de ovelhas sabe por que porque apareceu de repente um urso um leão e ele precisou cuidar do rebanho e ele percebeu só Deus para dar ele aquela vitória ali e cuidar do rebanho agora nesse processo de cuidar de ovelha Davi entendeu o que? que houveram momentos que ele precisou se arriscar por essas ovelhas e agora irmãos olha o que que Davi já aprendeu ele vai ser líder pastor do povo de Deus se ele teve que se arriscar por meras ovelhas o que que você acha que ele tem que fazer por aqueles que valem muito mais do que ovelhas pelo povo de Deus Jesus deu exemplo como pastor dizendo eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas foi isso que ele fez o supremo pastor por isso que ele é o dono porque ele comprou com o sangue dele custou caro e Davi aqui estava aprendendo durante esse processo a palavra de Deus vai dizer irmãos que pastores um dia vão prestar contas diante do Senhor nós vamos já ler esse texto e ao longo desse processo pastores vão precisar fazer sacrifícios também muitas vezes sacrifícios vão ser exigidos situações difíceis vão ter que ser encaradas há momentos em que nós vamos ter que dizer não pra nós por coisas que as vezes seriam legítimas pra nós mas pensando na obra do Senhor pensando naquilo que o Senhor quer sabe quando eu vim pra cá primeiro grande desafio que eu enfrentei uma tentação logo assim que eu cheguei os irmãos que são mais antigos sabem na época a gente era um pequeno grupo de irmãos não tínhamos nenhum lugar pra nos reunir e a igreja quando decidiu que me queria como pastor aqui me trouxe vim lá na calcaia com a minha esposa o meu filho mais velho tinha um ano na época e tudo que os irmãos podiam ajudar no nosso sustento na nossa vinda pra cá era com 600 reais como é que você mantém uma casa com esse valor não sei mas Deus supriu e meus irmãos aceitei o convite dos irmãos foi que apareceu pra mim uma proposta de uma empresa paraclesiástica uma instituição que trabalha junto com igrejas oferecendo salário inicial de quatro salários só que pra assumir aquele ministério ali eu teria que fazer viagens ia ter que viajar pros Estados Unidos pro México algumas vezes e eu pensei acabei de assumir o compromisso com os irmãos não posso deixar os irmãos que já passaram por tudo que eles passaram simplesmente irmãos me ofereceram mais ali ministério não é emprego o emprego a gente faz essas coisas eu vou pra onde estão me oferecendo mais mas no ministério a gente não pode fazer isso Deus vai abençoar um pastor que trata o rebanho do Senhor desse jeito não vai abençoar e aí na entrevista lá eu lembro que eu disse olha a minha prioridade é a igreja é a igreja depois ainda mandaram e-mail pra mim olha surgiu outra vaga que rapaz é o seu perfil eu não fui mais nem atrás né pra não cair em tentação ofertas ministeriais que apareceram durante esse período esse processo meus irmãos e que a gente tem que dizer não naquela hora tem que olhar e ver o que é que o senhor quer o que é o melhor pra tua obra eu sei senhor que enquanto eu tiver debaixo da tua vontade o senhor vai cuidar de tudo eu não sei como é que o senhor vai fazer mas eu sei que o senhor vai cuidar são desafios irmãos tentações que aparecem às vezes no ministério e em tudo isso Deus ele vai fazendo nós mesmos enxergarmos a sua aprovação ele vai fazendo a igreja enxergar a aprovação mas ele também vai nos fazendo enxergar a aprovação sabe eu estou contando isso aqui pra vocês e são momentos que pra mim são importantes porque eu entendo que eu fiz o que era certo contra a ideia de outras pessoas que achavam que às vezes o certo era não ter deixado tudo e aceitar essas propostas mas eu quero dizer pros irmãos que eu não fiz isso porque eu era melhor do que outras pessoas outras pessoas tomaram decisões diferentes mas não foi porque eu era melhor eu entendo que eu só tomei essas decisões porque eu fiz uma oração que foi respondida por Deus nesses momentos eu sempre orava pro Senhor Senhor se o Senhor me chamou pra liderar o teu povo é o teu povo se o Senhor me chamou pra pastorear o teu povo então Senhor me dá um coração de pastor me dá um coração que ame o rebanho que o Senhor ama me faz amar o povo que o Senhor ama e me ajude Senhor nos momentos necessários tomar as decisões que o Senhor quer que eu tome e eu entendo que foi só isso que me manteve que me fez enxergar as coisas como elas deveriam ser enxergadas e tomar os passos como eles deveriam ser tomados meus irmãos temor ao Senhor durante esse processo todo qual é o meu grande medo tomar uma decisão que vai desagradar ao Senhor esse é meu grande medo porque meus irmãos se eu tomar uma decisão que desagrade você que desagrade a igreja todinha se desagradou da minha decisão mas eu tenho convicção de que aquela decisão era certa porque era a decisão que agradava o Senhor meus irmãos para mim eu estou no melhor lugar que eu poderia estar no centro da vontade dele ah mas está todo mundo contra o Senhor mas Deus está do meu lado com Deus eu sou sempre maioria ah mas a igreja agora por causa dessa decisão vai lhe tirar daqui você não vai ser mais o pastor sabe nem para onde é que você vai agora não é a igreja que está me tirando se eu estou fazendo a vontade do Senhor e mesmo assim a igreja quem me tirar é Deus que está me tirando e se ele está me tirando eu sei de uma coisa ele é meu pai ele sabe o que é que eu preciso ele sabe o que é melhor para mim se eu tenho consciência tranquila eu sei que ele está me tirando para me levar para outro lugar onde eu vou ser mais útil a vontade dele é boa perfeita agradável e vai ser boa perfeita agradável para mim eu estou dizendo tudo isso daí irmãos para a gente perceber como é que eu posso avaliar esse critério da aprovação divina nós vamos às vezes eleger diáconos eleger pastores na nossa igreja e nós não temos uma promessa Deus não levantou aqui um profeta e disse assim olha Deus está dizendo que o próximo pastor dessa igreja vai ser fulano e que o próximo diácono vai ser ciclano se tivesse uma promessa de Deus como tinha Davi aqui ficava mais fácil para a gente mas não tem a promessa a gente tem que analisar o que? os critérios e como é que eu sei que Deus está aprovando alguém? olha para os critérios onde é que nós temos esses critérios? 1 Timóteo capítulo 3 Tito capítulo 1 o que Deus vai dizer? por exemplo 1 Timóteo 3 1 vai dizer aquele que almeja o episcopado boa obra almeja aquele que quer ser um pastor boa coisa ele está desejando então primeira coisa a gente tem que olhar e saber se a pessoa quer tem desejo naquela pessoa ela deseja servir como pastor deseja servir como diácono tem isso queimando no seu coração o que mais? os dons para ser um pastor por exemplo é dito que ele tem que ser apto a ensinar o cara pode morrer de vontade de ser pastor mas se ele chegar aqui e ele não falar palavra com palavra ninguém entende nada do que ele está dizendo todo mundo sai triste para casa porque chegou sentou ouviu um monte de palavras soltas ao vento mas não significou nada não mudou nada então irmãos ele está demonstrando que ele não foi chamado para isso boa parte do ministério pastoral vai ser conduzir o povo de Deus através da pregação olhar os dons que a pessoa tem um diácono na igreja você vai olhar e vai ver o irmão não faz a coisa obrigado ele não faz a coisa quando alguém está pedindo está implorando para ele fazer ele é proativo ele vê a necessidade ele percebe a necessidade se não tem ninguém fazendo ele vai lá e se bota para fazer porque o coração dele está ardendo para fazer aquilo por servir para abençoar o povo de Deus caráter aprovado se você olhar para alguém você vê aquilo que eu disse cheio do Espírito Santo guiado pelo Espírito Santo tem domínio próprio tem mansidão sabe a gente vai moderar conflitos muitas vezes aconselhar se a gente é a primeira a botar a gasolina naquilo a coisa vai pegar mais fogo aquele olhar para o outro e perceber a necessidade do outro a disposição de se sacrificar pelo outro pela igreja do Senhor como é que essa pessoa dentro da casa dela como é que ela lida com o esposo com a esposa com os filhos como é o caráter dessa pessoa dentro de casa como é o testemunho dessa pessoa lá fora eu falei hoje aqui eu fui de uma igreja irmãos que tinha nessa igreja tinha presbítero e o presbítero era algo diferente do pastor mas era uma liderança dentro da igreja eu fui de uma igreja que o presbítero ele andava escondido no meio da rua sabe se ele tivesse que andar a pé na rua quando a pessoa falasse já ia se escondendo ia passando ligeiro porque porque o povo era cobrando ele quando é que tu vai me pagar meus irmãos disse que teve uma vez uma reunião um problema nessa igreja e aí um irmão no meio da reunião falou assim e o presbítero que comprou um passarinho meu e até hoje não pagou vocês acreditam irmão que esse presbítero ele tinha só um braço vocês acreditam que ele foi com a gaiola eu não sei como é que ele fez isso ele pulou o muro do irmão com o braço e a gaiola para botar o passarinho lá de volta para o irmão não poder mais dizer que ele devia ele como é que pode irmão ser líder na igreja desse jeito qual testemunho que essa pessoa está dando para os de fora quando a gente observa esse conjunto de coisas eu vejo que essa pessoa está andando com Deus está vivendo para Deus eu vejo que essa pessoa está tomando decisões que ela não está olhando só para ela ela está olhando para as necessidades do reino de Deus ela está olhando para as necessidades dos irmãos eu estou vendo que essa pessoa está tomando decisões aqui onde ela ela está cuidando bem da sua casa ela está honrando o seu nome de cristão eu vejo que essa pessoa tem os dons necessários quando nós vemos tudo isso nós estamos vendo que Deus de fato está chamando essa pessoa Deus de fato está preparando essa pessoa está aprovando essa pessoa e nós temos então que aprovar aqueles que Deus aprova isso é importante e a gente chega então no último critério o reconhecimento do povo de Deus olha o verso 3 então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron o rei fez um acordo uma aliança a palavra aqui literalmente é uma aliança com eles em Hebron perante o Senhor e eles ungiram Davi rei de Israel então no início foram alguns representantes das doze tribos parece que a conversa foi boa então eles voltam e agora quem vem os líderes das tribos vem os anciãos esses anciãos se reúnem aqui com Davi como representantes do povo de Deus e eles então fazem uma aliança com Davi o que nós temos aqui é o que o povo de Deus está reconhecendo que Davi de fato é o rei Davi de fato deve ocupar essa posição Davi de fato foi chamado pelo Senhor para ocupar essa posição de governante de pastor de líder do seu povo o chamado irmãos para o ministério ele é uma via de mão dupla não basta só você querer como eu acabei de falar eu sinto que Deus me chamou para para pastorear é mesmo irmão é como é que você sabe eu tive um sonho ontem à noite né que Deus estava me chamando pois meu irmão nós vamos esperar para os outros irmãos ter o mesmo sonho né porque os outros ainda não sentiram que Deus está lhe chamando não né é uma via de mão dupla você tem que entender que é chamado mas a igreja também tem que entender que você é chamado a igreja tem que reconhecer só o seu reconhecimento não é suficiente sinto muito quantas pessoas estão aí afora Deus me chamou aí ninguém reconhece que ele é chamado por quê? porque não tem testemunho porque não é apto a ensinar porque não dá amostras de alguém que de fato tem as evidências da aprovação de Deus aí começa vou comprar a igreja não reconhece mas Deus me chamou vou comprar uma caixa de som eu vou sair com essa caixa de som por aí vai terminar dando prejuízo isso daí por quê? porque faltou o critério da aprovação do povo de Deus sabe de uma coisa? irmão não sou só eu que tenho o Espírito Santo não todo crente em Cristo Jesus tem o mesmo Espírito Santo e se o Espírito Santo me chamou para uma coisa o povo de Deus que tem o Espírito Santo vai reconhecer esse chamado aqui em Atos capítulo 6 como é que foi lá para escolher eles lá? os apóstolos disseram para a igreja escolham entre vocês a igreja teve que aprovar aquela escolha quando Paulo escreve essas cartas a carta a Timóteo a carta a Tito falando sobre os critérios para escolher alguém para liderar o povo de Deus quem é que ia ver esses critérios? ia ver se a pessoa tem caráter ia ver como era a vida da pessoa dentro do lar com a esposa com os filhos quem é que ia ver? a igreja a igreja então é uma via de mão dupla irmãos a igreja ela confirma o chamado aquele que de fato é chamado precisa ter esse chamado confirmado pela igreja por isso que eu comecei dizendo que um oficial é alguém reconhecido publicamente a igreja reconhece nós conseguimos ver que você realmente tem esse chamado você realmente tem essas características é isso que acontece e a gente chega então no final desse processo a aliança o pacto que coloca Davi naquela posição de rei de líder do povo de Deus e aqui a gente precisa entender que aliança não é a mesma coisa de contrato contrato faz eu com você aqui na hora que um dos dois está desagradado do contrato a gente resolve uma aliança ela é feita sob juramento diante de Deus é um juramento onde ambas as partes elas assumem responsabilidade uma com a outra mas diante de Deus o casamento por exemplo é uma aliança lá em Malaquias Deus diz assim ó eu sou testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade você podia nem estar percebendo você podia nem estar atento naquele dia que você casou nem percebi que Deus estava olhando para mim naquela hora ele diz eu sou testemunha a aliança ela traz consequências e consequências pesadas para aqueles que desejam quebrar a aliança a Bíblia fala das maldições da aliança então é um ato solene é chamado muitas vezes de cortar a aliança porque muitas vezes essa solenidade ela acontecia você cortava um animal no meio botava assim uma banda de um lado uma banda do outro e aqueles que fizeram aliança passavam entre as bandas dos animais e com aquilo eles estavam selando esse compromisso em outras palavras eles estavam dizendo o seguinte olha aconteça comigo o que aconteceu com esse animal aqui se eu não cumprir a minha parte na aliança é algo irmãos pesado pesado e toda aliança ela implica um compromisso diante de Deus e um compromisso diante dos outros ela é vertical e ela é horizontal nesse caso aqui também a aliança ela nos traz para um relacionamento familiar o rei que entrava com aliança com aquele povo agora consideraria aquele povo como se fosse parte da sua família cuidaria daquele povo como se fosse sua família é por isso que muitas vezes a figura do rei ela é retratada também como a do noivo a do esposo do povo e o povo agora também assumia responsabilidades para com aquele rei nós agora vamos honrar nós agora vamos guerrear com você nós agora vamos pagar os tributos para que você nos lidere na batalha e o rei eu vou assumir essa posição vou liderar vou me arriscar por vocês vou conduzir vocês nas batalhas eu vou cuidar de vocês eu vou mobilizar as forças que estão à minha disposição para cuidar desses territórios de vocês como se fosse minha família e tudo isso nós estamos nos comprometendo aqui diante de quem? de Deus e Deus pese a sua mão sobre mim se eu não cumprir a minha parte na aliança aliança sobre juramento era feito isso daqui irmãos é interessante que nós temos um processo muito parecido na igreja quando a igreja ela separa alguém para uma posição de liderança oficial na igreja a igreja está se comprometendo com aquela pessoa a igreja está concedendo aquela pessoa autoridade para ela liderar para ela tomar algumas decisões para ela fazer algumas coisas quando nós elegemos diáconos recentemente nós estamos concedendo eles autoridade eles agora tem autoridade para que? para que eles possam manter a ordem no culto por exemplo então a gente está aqui no culto eu vou usar esse exemplo que é que eu estou vendo estou vendo o Davizinho ali na mão do irmão a Josivan aí vamos supor que o Davizinho estava chorando 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 e o Josivan bem sentado ali como se o Davizinho tivesse nem aí o diácono da igreja foi separado para manter a ordem no culto dentro de tantas outras coisas que os diáconos fazem ele poderia chegar lá irmão está atrapalhando o culto os irmãos não estão conseguindo entender será que você poderia só ir ali às vezes a criança quer só tomar um arzinho ali aí ele se acalma às vezes quer comer você dá uma comidinha aí depois você volta tudo tranquilo você não poderia dizer assim quem é esse irmão para vir me perturbar aqui na hora do culto não nós votamos como igreja e conferimos poder para esses irmãos para eles fazerem exatamente isso para manter a ordem no culto então meus irmãos olha o que quebreu os capítulo 13 verso 17 diz obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles ele está dizendo para a igreja obedeçam-se e submetam à autoridade deles eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês segundo né só mais um isso não seria proveitoso para vocês olha a responsabilidade mútua a igreja a responsabilidade de se submeter a obedecer à liderança e os líderes a responsabilidade de que? de prestar contas a Deus de servir a igreja cuidar do rebanho de Deus prestam contas é claro essa submissão ela nunca é absoluta não vou repetir muito isso já falei isso em outras ocasiões está mediado por Deus assim como o rei não podia fazer qualquer coisa que ele quisesse porque ele respondia a Deus os líderes também não podem eu não posso exigir de você irmão eu quero que você pinte a sua casa de rosa pink posso exigir isso de você? não posso onde é que tem na bíblia dizendo e eu darei pastores às igrejas para que eles digam qual deve ser a cor da casa dos irmãos tem esse versículo na bíblia? não tem a minha autoridade é mediada pela palavra de Deus eu só posso exigir o que a palavra de Deus exige nada mais eu estava pregando esses dias além de estar comigo uma pessoa contou o testemunho de como era numa igreja de onde essa pessoa vinha irmãos não tinha prestação de contas na igreja e se alguém perguntasse aquela pessoa estava cometendo o maior pecado do mundo o pastor dizia assim a pessoa chegou assim pastor aqui na igreja não tem nenhuma reunião assim onde é prestado contas não onde é dito quanto é que entrou quanto é que saiu com o que foi gasto quem não é aqui da nossa igreja fique sabendo de dois em dois meses nós nos reunimos e a tesouraria eleita pela igreja presta um relatório financeiro tudo que entrou tudo que saiu com o que foi gasto tem uma outra comissão chamada comissão de contas que vai lá vai olhar as notas fiscais vai ver lá todo o trabalho da tesouraria pra chegar na assembleia e dizer ó tá certo as contas bateram tem tudo isso aí esse processo pois lá o pastor dizia assim pode parar por aí você tá desconfiando de alguma coisa? se você tiver desconfiando não é nem pra você ficar aí pode ir embora se você não vai confiar na liderança pode ir embora olha o absurdo olha o absurdo um ambiente abusivo um ambiente pronto pros escândalos acontecerem é isso que acontece mas não é assim no povo de Deus no povo de Deus é dada uma autoridade limitada para os líderes e é dada também uma responsabilidade deles para com a igreja e da igreja para com eles e no final das contas todo mundo aqui vai responder diante do Senhor porque nós entramos numa aliança diante de Deus meus irmãos eu ainda ia falar alguma coisa sobre os versos 4 e 5 mas é um texto muito claro já li pra vocês aqui ele fala basicamente um resumo de todo o ministério de Davi como rei ele foi empossado agora ele entrou nessa aliança ele agora é rei de Israel como um todo e no total ele vai reinar sobre Israel contando com o tempo dele em Judá por 40 anos e meio esse é o tempo dele mas o que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida aqui o que nós aprendemos a partir desse texto primeira coisa temos que ter muito cuidado na hora de escolhermos uma liderança para o povo de Deus muito cuidado a igreja não pode negligenciar os critérios agora cuidar da igreja também para você não criar os seus próprios critérios a gente vai ter uma eleição aqui para votar nos diáconos aí você diz assim eu não vou votar nesse diácono não porque eu não tenho muita afinidade com ele não conheço muito assim não esse é critério você tem que olhar os critérios aqui da palavra de Deus se você vai votar em alguém e aquela pessoa a igreja está ali é como uma pessoa que tem potencial para ser um diácono da igreja então se você não vai votar naquela pessoa porque você tem que ter algo que desabone aquela pessoa daquela função se você não tiver algo não vai ser o seu gosto pessoal o critério não é assim o critério é o critério que a palavra de Deus coloca segunda coisa um líder pode ser reconhecido para uma posição de liderança na igreja mas ele pode ser também desqualificado para essa posição não tem um versículo que diz assim uma vez líder líder para sempre na igreja não tem uma vez pastor uma vez diácono pastor para sempre não tem não tem o que eu quero dizer com isso quando é que alguém se desqualifica para ser um pastor ou um diácono líder na igreja quando essa pessoa quebra a aliança quando essa pessoa não cumpre mais o papel dela as responsabilidades que ela assumiu naquela posição quando o pastor não pastoreia mais quando o pastor não se dedica mais a pregação ao cuidado do rebanho quando o diácono não serve mais quando o diácono já não assume mais as prerrogativas e ele agora vai simplesmente empurrando com a barriga essas pessoas muitas vezes estão se desqualificando ou quando eles não tem mais as marcas quando não é mais marido de uma só mulher quando não é mais temperante quando não é mais quando não tem mais domínio próprio quando não tem mais um bom testemunho perante a igreja perante os de fora essas pessoas elas podem se desqualificar e devem ser removidas da posição que lhes foi dada se um dia eu aqui Deus me guarde disso começar a viver de uma maneira ímpia e dando mal testemunho dessa igreja aqui do nome de Cristo essa igreja tem que se reunir tem que votar e tem que dizer não queremos mais você como pastor que a igreja não pode é continuar com oficiais desqualificados não pode e por fim nós esperamos tanto tempo o rei chegar o tema da nossa série inclusive é a espera do rei e agora o rei chegou enfim Davi o rei segundo o coração de Deus está assumindo o trono sobre Israel mas sabe o que nós vamos descobrir nos próximos capítulos é que embora Davi seja esse rei segundo o coração de Deus ele ainda não é o rei que o povo de fato precisa o povo precisa de um rei maior do que Davi melhor do que Davi mais qualificado do que Davi um rei que faça uma aliança maior do que essa vocês sabem quem é o nosso rei quem é o nosso rei filho de Davi mas que é maior do que Davi que fez uma nova aliança e essa aliança não foi feita com um animal partido no meio essa aliança foi feita com seu próprio sangue naquela cruz morrendo por pecados que eram meus e seus o nosso rei é Cristo Jesus é a ele que nós adoramos ele nos comprou somos dele a igreja é o seu rebanho é ele que nós celebramos aqui é dele que nós precisamos e é o rei que nós aguardamos voltar vamos orar nesse momento é